Música Olá, meu nome é Gabriela Minucci, sou maquiadora aqui no Centro Estético Armazém. Hoje eu vim mostrar pra vocês, na dica de beleza dessa semana, uma preparação de pele para o dia. Utilizei os seguintes produtos, eu iniciei com um tônico para fechar os poros e limpar a pele, logo depois um hidratante para o rosto, para fazer essa pele durar durante pelo menos 8 horas. Em seguida, entrei com um filtro solar de 30 a 40 e passei um primer para estar fechando os poros e dar durabilidade novamente, para fechar juntamente com o hidratante do rosto. Entrei com um corretivo, o pó para selar a base que eu passei e, em seguida, um pó um pouco mais escuro para fazer o contorno do rosto. Como é uma pele para o dia, esses produtos eu apliquei com pincel e o pó também com pincel para não estar carregando a pele, não dar uma aparência muito pesada. Nos olhos eu entrei com uma sombra marrom, para dar profundidade ao olhar e tirar a aparência de olhos um pouco inchados, um delineador e um rímel. Para fechar o look, eu marquei um pouco as sobrancelhas, que é para dar moldura no rosto. E nos lábios só um gloss, puxado um pouco para o vermelho. Essa maquiagem fica super bonita para o dia e ela vai estar durando por mais ou menos oito horas. E tu pode reutilizar essa maquiagem se tu passar um bom fixador, um spray. Reutilizar essa maquiagem passando uma sombra um pouco mais escura nos cantos, carregando ela um pouco mais para virar uma maquiagem para a noite. Retocando um pouco do pó, escurecendo um pouco os olhos, tu já tem essa mesma maquiagem que tu pode utilizar para a noite. Essa foi a dica de beleza do armazém Centro Estético. E quero agradecer ao modelo Fabiana Schenert.